Foi registrada hoje a 37ª morte provocada pelo vírus H1N1 no estado. A vítima era um morador de Farroupilha, que não pertencia aos grupos de risco. O crescimento do número de casos fatais da doença ajudam a aumentar a procura pela vacina, um produto que já é difícil de encontrar nas clínicas particulares. Poucas doses da gripe para dois anos. O telefone não para nessa clínica na região central de Porto Alegre. Não basta também o aviso na porta de entrada de que não há mais vacina anti-gripe para adulto. A esperança é de pelo menos conseguir ter os filhos imunizados. Eu preciso dar para ela, porque na escola dela já deu dois focos. E mesmo assim o posto não quer dar. Eu estou procurando, vou dar particular, vou esperar que aconteça alguma coisa com a minha filha. Não poderia estar acontecendo, né? Porque eu acho assim, ó, é vacinar a população, vacinar a população. Chega aqui, não tem. Conforme a clínica, não há previsão da chegada de mais lote da vacina contra a influenza. O Rio Grande do Sul está em segundo lugar no ranking nacional de óbitos por causa do H1N1, atrás de São Paulo, de acordo com o boletim divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde. E ele não pode tomar ainda, porque ele tem menos de seis meses, né? A gente está esperando ele completar seis meses, mas que vem para tentar uma vacina para ele também. No estado, os postos de saúde retomaram o atendimento depois de o poder público conseguir normalizar os estoques. Mas, por enquanto, só estão sendo vacinadas as pessoas dos grupos prioritários. Crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas ou outras enfermidades que comprometam a imunidade.